O agora é Suellen versus Albert. A Lacrolândia lá, as lacradoras sem noção, já escolheram uma vítima, a próxima vítima, é o Albert. E começou com essa briga. Tá na manga, Alec. Bora lá. Ô, Su, vamos continuar cada um na sua? Coitada. Tá. As vítimas. Vamos ver o que é as vítimas. Eu sou assim mesmo, respondo mesmo. Se eu não puder aqui me expressar, você me fala que eu calo a minha boca. Não, você pode se expressar, mas aí você... Ela conversou comigo, você que não escutou o que ela falou pra mim. Eu vi, eu falei que a Suellen, quando tem que falar, ela fala. Eu escutei muito bem. E eu falei que enquanto não tiver o meu nome, tá tudo certo. Então, é isso. Você pode falar o que você quiser, ponto. Ah, que saco. É, que saco mesmo. Porque quando eu cheguei pra falar pra você, eu falei pra você. Então, porra, você não sei porque você tá no meio dessa história. Pra começar, você tá procurando assunto com a minha cabeça. Você que tá procurando assunto. Por isso que eu nunca deitei mesmo pra ninguém, não. Eu falo mesmo. Falei. Porque lá fora sempre foi o que disse. Eu sempre tive que me defender. Sempre tive. Aqui não ia ser diferente. E foi o que eu falei sobre ele. Abre o olho com esse cara. Esse cara só tá com esse papinho de não sei o que, não sei o que. Não me engano, não. Na hora de botar no cu, vai botar bonitinho. O que a gente vai colocar. Eu vou colocar bem no cu dele. Sabe a vara que ele gosta de merda e a comida? O pau? Vou pegar aquilo ali e vou enfiar no rabo dele até o talo. De quem é, nega? Do Albert. Sonso. É, sonso, falso. Nossa, você não serve pra nada, gente. Ele é sonso. É surreal. Ele é gigante. Sabe? Eu fico olhando as articulações, as coisas que falam. Não sabe nem o que que tá falando. Se enrola todo no proceder. Aqui, lequizinho. Aqui, amor. Corta pra cá, por favor. Vou falar o quê? Pra quem acha bonito. Gente, não dá pra reproduzir as expressões e frases usadas pela Suelen na Fazenda. Não dá pra repetir. Não há pique de jeito. Olha. Olha o vocabulário. Olha o quanto ela desce, desce, desce. E quando você acha que atingiu lá embaixo, ela desce mais um pouco. Ela é incapaz de manter um razoável nível numa treta. A gente adora uma treta. Ninguém aqui tá dizendo que não gosta. A gente curte reality, é fã de reality e comenta porque as tretas fazem parte. Aliás, elas chegam a ser, muitas vezes, o supra-sumo do jogo. Mas não é isso. Isso não é treta. Ah. Gostosona, que fala na cara, que metade das vezes tá falando pelas costas. E usando esse vocabulário. Então, como é essa treta na sala, o Albert não tem nada de sonso e falso. Nada. O jogo dele é muito claro, se vocês analisarem. Por isso que eu falo, ah, quando quem pôs aqui o Albert é planta. Mas nunca. É que não mexeram com ele ainda. É, eu gostei, eu torci pra ele subir. Porque eu lembro dele no Power. Brigou, brigou com a Haddad e tudo. Então, assim, ele tem personalidade, ele tem consciência, ele é bem racional. Recebi a Adriana Ribeiro aqui e ela colaborou com isso. Lógico, a mulher dele sabe mais do que eu, inclusive. Eu sei como telespectadora, mas assim, é que não mexeram ainda direito com ele. Porque ele é firme, só que ele não é baixo. Então, já começa aquele estranhamento ali. Que você viu que ela já, né? 1,80m, ela enche a boca pra falar. 1,80m, 1,80m de vocabulário ruim. 1,80m de, Deus me perdoe, eu não quero falar da criação. Porque eu tenho medo de botar na conta da tua mãe e do teu pai. Porque vai que eles tentaram criar direitinho e você que não aprendeu. 1,80m de falta de educação. 1,80m de, ai, 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 ai. Tantas palavras que eu preciso escolher as com propriedade. 1,80m. Eu chego a dizer até que é de infelicidade. Porque não é possível que alguém razoavelmente satisfeito consigo próprio tenha esse comportamento. E aí, ó, teve essa treta que a gente mostrou. Aí vai pro quarto e ela vai, ó. Aí, ó, olha onde ela vai no nível. Quer falar, não gosta do Albert, olha só, acho ele sonso e tal. Aí é game. Aí é game, Swellen. Eu acho ele um sonso, acho ele um idiota. Eu quero ir nele. Eu acho que ele se esconde. Tudo isso faz parte do jogo. Mas você viu pra onde ela vai? Você viu a expressão? Não dá nem pra repetir. Vou pegar a madeira do pau. Eu acho que eu tô com a protota. Pi, 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 pi. E, ó, daí é pra pior, hein? Agora, porque assim, pegou no pé do Zelove e não deu certo. Zelove volta. Não era agressor. A Gisele foi meio que sozinha pro lado do Fernando. Elas não compraram muita ideia e Gisele caiu do cavalo. Aí tem o Sacha. O Sacha tá no foco. E elas ali, ó, as militantes seletivas, a Luana, a Gisele, a Flora, quando vê ela falando, ele é um abusador de adolescente no psicológico, elas, ó, tudo quietinha. Queria ver se fosse o contrário. Alguém falando. Por que que ninguém fala pra essa... Ai, ai, Cíntia, cala a boca. Porque se eu tô lá... Eu sei que acontece aqui fora, não dá pra falar. Eu gosto quando a treta é de jogo, tá? Mas ela fala coisas tão absurdas, tão absurdas, que dá vontade... Eu acho que dá vontade de virar e falar... Fia, tu não sabia quem era o pai do teu... É a tua filha. Quer dar lição de moral, quer trazer que tipo de discurso. Quer ser inspiradora no quê? Eu sei que a gente não deve misturar as coisas, mas é tão agressivo, é tão pesado, é tão baixo. E ela tá misturando. Por quê? Ela tá misturando? Tá, sabe onde? Onde que o Zé Love, lá dentro... Você pode dizer que o Zé Love é grosso, que ele... Eita, mas quando que lá dentro deu pra elas tirarem a conclusão de que ele seria um homem agressivo com a esposa? Ou que o Sasha disse que ele não é o bom pai? Não há elementos pra isso. Então já tão indo além do jogo. Tá? Quando? Que elementos existem dentro da fazenda que a gente tá assistindo que coloca o Sasha no abusador psicológico de menina novinha? Ninguém viu nada, mas ela tem certeza. E as falsas caladas, a Flora, todo mundo, ó... Gisele, todo mundo aplaude. Ontem ela falou isso com o Sasha lá no deck. Tipo, a casa inteira, ouviu? Conheço bem um homem assim, que vai voltar mansinho pra... Ele é um abusador psicológico. Ela falou na cara de todo mundo. Que elementos ela tem dentro da fazenda pra falar isso? A gente tem que repudiar. E agora é o Albert. É daí pra pior. Daqui a pouco ela vai arrumar um adjetivo pro Albert também. E é assustador, gente. É inadmissível. É sobre jogo. A gente adora uma treta. E por isso que eu digo. Eu aqui desse lado e vocês do lado de vocês aqui. E tem superchat pra eu ler. Nós temos sim a responsabilidade do que falamos, do que escrevemos. Mas o que é apresentado pra gente no reality nos deixa muito confortáveis pra falar. Porque tão lá. Olha, olha o show de horror. É um jogo horrível. É uma postura pavorosa, medonha. Dela, da Gisele, da Flora, da Luana. Tem o Sasha errando. Tem o Zé Love, tem outro. Todo mundo erra. Mas é o que eu falei no início da nossa live. Existe um peso. Existe um grau. Você não pode colocar tudo no mesmo degrau. Porque não tá tudo no mesmo degrau. Não dá pra você nivelar. Não dá. Porque se você for nivelar com a Suelen, com a Gisele, você vai nivelar lá embaixo. Elas misturam. Porque quando elas trazem esses termos e adjetivam esses homens com coisas tão pesadas. E que aqui fora são consideradas crime, inclusive, elas também tão indo além do jogo. Por que que elas tão indo além do jogo? Porque se a gente, como telespectador, não tá enxergando isso. Se não há elementos na fazenda que colaborem com isso. Elas estão indo além. Porque se não, a gente também enxergaria. Aí a gente diria, nossa, realmente. Olha, tem esse vídeo do fulano ludibriando ali. Tem o Sasha dizendo assim, olha, eu vou na menina mais nova da casa. Sabe aquelas coisas que podiam ser? Igual teve no BBB. O BBB que a Gisele tá presa, teve aquele diálogo desnecessário dos caras. Vamos lá, Xabeca, as meninas. Dar uma iludida nelas pra elas caírem no nosso papo. Aí é jogo. A gente vê, pode chamar de macho escroto, porque apareceu pra gente. O resto é loucura da cabeça delas. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. A Sueli, ela fala, é, o Sasha vai com esse papinho nas menininhas lá fora, que é ator, 20 anos, e na verdade ele só pega a novinha pra fazer a cabeça. De onde ela tirou isso? Ela já viu? E mesmo que... E outra, é aqui fora. Que elementos. Funcionam pra gente, pra que a gente ouça isso e fale, ah, vou aplaudir, vou bater palma pra louco e vou acreditar. Mas nunca. Sabe qual é o nosso papel, que eu já falei, o quanto somos soberanos? E mais que isso. Quando a gente ouve um absurdo desse, o nosso papel é olhar do lado de cá e falar, opa, peraí. Não é comprar essa ideia. Não é comprar, isso é seríssimo. Ele tem mãe, tem pai, o Zé tem esposa, tem filho. Tudo do jogo, quer gritar do jogo, quer ofender do jogo, é uma coisa. O que ultrapassa isso é inaceitável. O nosso papel é justamente não aceitável. Esse é o nosso papel. Por isso que desculpa, quando eu leio um comentário, ai, Suelen é diva, me poupe, né? Ah, me poupe. Que isso? Que coisa feita. Eu ia ter vergonha de escrever um negócio desse. Essa é a bem da verdade.